Tipo de pessoa que preciso ver pra quê? Não, não sou desse tipo, eu nem preciso ver, né? Não é isso que eu tô falando, eu tô falando que eu sou uma pessoa que gosta de testar as coisas na prática, gosto de ver as coisas na prática, entendeu? Então, essa questão do teu pensamento cria realidade, da mudança de realidade da sua vida, tem que ser algo prático, não pode ser algo teórico que você acha bacana, que você acha bonitinho, mas na segunda-feira de manhã, tá lá você estressado, tá lá você sem dinheiro, passando por uma infinidade de problemas, tem que ser algo prático, tem que ser algo vivenciado, tem que ser algo experienciado. Haja vista que a gente escuta muito, eu já cansei de escutar na... colegas, por exemplo, eu já conheci colegas que começaram a estudar teologia, e aí conforme vai se aprofundando na história da Bíblia, aí vem lá, aceptuaginta e tal, eu não vou entrar nesse campo não, pessoal, mas o exemplo vai cair bem pra ideia que eu quero passar, pra sustentar o argumento que eu quero passar. Aí você entra lá com a história da aceptuaginta, aí tu vai estudando a exegese, ih, Tiago, já tiveram outros livros, egípcios, tal, que é parecido, igual esse Jesus Cristo aí, que fala e tal, não sei o que, e a pessoa vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai obtendo mais conhecimento, até que por uma incompreensão da realidade vivida, experienciada, muita dessas pessoas caem no ateísmo. É uma válvula de escape, é muito fácil você cair no ateísmo. Quanto mais conhecimento você obtém, quanto mais você estuda, o caminho inexorável é chegar no ateísmo. Entendeu? Muita gente sai. Mas isso acontece, pessoal, sabe por que muita gente cai isso aí? Por que não experienciou? Eu reforço. Eu reforço isso. As nossas crenças, seja elas crenças religiosas, crenças do nosso dia a dia, tudo que foi passado, elas limitam a nossa experiência. A gente foi condicionado muito a ter que buscar em alguém que leu em um livro. A gente não foi acostumado a gente buscar por nós mesmos, independente de qualquer coisa. Se a pessoa tivesse, se a pessoa tivesse experienciado isso, essas informações de como surgiu a Bíblia, se é verdade, se é não, se tornaria indiferente. Por quê? Porque você experienciou, você conhece. Tudo aquilo ali se torna irrelevante, perante, comparado a uma experiência. E não sei o que estou falando isso, Jesus mesmo falou isso. Vocês ficam lendo as escrituras, mas não vêm até a mim. Não é muito mais fácil você ter o contato direto com o todo? Para que você precisa ficar lendo um livro para saber se é verdade ou como é? Tenha experiência. Ah, Tiago, mas eu não sei como fazer. Não sabe? Sabe por que você não sabe? Porque as suas crenças te alimentaram. Ah, Tiago, eu não sei. Ah, Tiago, então eu não sou merecedor. Ou eu quero pior ainda, né? Tem um ego tão grande que, ah, não, eu resolvo por mim mesmo, não preciso de Deus, não. Tem gente que é assim. Tem um ego tão grande que acha que nunca, não precisa. Então, N fatores criam uma barreira para ter o contato direto. Eu já dei esse exemplo que eu vou falar aqui e vou falar de novo. É o seguinte. Imaginemos que eu tenho um amigo. Tenho um amigo. E aí, imaginamos que eu tenho dois amigos. Amigo A e o amigo B. Só que o amigo B não conhece o A. E nem o A ou o B. Entendeu? Um não conhece o outro. Pronto. E aí, o meu amigo A, ele frequenta mais a minha casa, está mais próximo de mim. E eu falo com o meu amigo A, ó, eu tenho um amigo, meu amigo B, pô, que é bacana, você ia gostar, porque ele é muito parecido comigo e ele pensa que nem a gente e tal. Quem nunca experienciou isso aí que eu estou falando? Né? É uma apresentação de um amigo. Só que engraçado, esse amigo A aqui, ele está dando fé ao que eu estou falando, porque ele confia em mim, ele me conhece, né? Então, pô, esse cara deve ser gente boa, isso que o Tiago está falando, porque eu conheço o Tiago. Eu sei quem ele é. Só que o que o amigo A está fazendo é fé, porque eu estou falando. Então, por exemplo, se chegar uma segunda pessoa e começar a falar, ó, o Tiago é amigo dele, cara, mas olha só, esse cara aí realmente ele não é de confiança não. Esse cara aí é, ele, 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 de repente ele trai a confiança do Tiago e tal, não sei o que, aí esse amigo A vai ficar, opa, calma aí. Ele fica, ele fica, ele fica, como é que eu posso dizer, suscetível a qualquer vento se bate no oeste ou se bate no sudoeste. Qualquer vento que bater, ele vai tender como se fosse um boneco, né? Esqueci como é que eu dou o nome, acho que é Tintere, né? Que vai pra lá e vai pra cá. Um João Bobo, né? Parece um João Bobo, né? Que vai pra cá e vai pra lá. Só que olha só, se esse, se esse meu amigo A conhecesse pessoalmente, experienciasse pessoalmente o amigo B, nada do que as outras pessoas iam falar iriam ter validade, porque ele conhece. A não ser uma pessoa que não tenha personalidade, que seja extremamente perdida, que seja influenciada num, tão influenciável, que na dependência de A ou B muda totalmente de opinião, o que é um problema, tá? Porque as pessoas precisam ter sua convicção, precisa ter sua certeza. Esse tipo de pessoa, ela tá ainda num período mais infantil de evolução, né? Precisa dar um passo maior, onde ela precisa ter aquela convicção. Falta isso nessa pessoa ainda, entendeu? Mas todos nós temos defeitos, é normal. Então, por a pessoa ter experienciado, ter conhecido, não adianta nada que for falar. Você não vai, se algum tiver 300 livros falando que a cor do amigo B é azul, por exemplo, o cara fala, opa, não é azul. Pode ter 300 mil livros falando que é azul, eu vi, eu tive contato, não é, é moreno. Entendeu? Nesse exemplo aqui, não sei se vocês estão conseguindo entender, quem tá entendendo escreve eu aqui no chat, tá? Esse exemplo mostra muito isso aí, a questão de vivenciar. E Jesus falava as coisas tão simples, tão leve, que, tipo, eu falei, caramba, se as pessoas soubessem disso, as pessoas iriam mudar, entendeu? Pessoal, a ferramenta, o que eu vou ensinar aqui, de tão precioso, que me foi revelado, isso eu não li em lugar nenhum, eu tava ontem fazendo uma oração e veio assim na minha cabeça, eu vou passar pra vocês, talvez vocês nunca tenham escutado falar o que eu vou passar aqui hoje, vai ser mais pro final da live. É tão simples, mas vocês vão se surpreender, e tenho certeza que é uma coisa nova, hein, que vocês nunca escutaram falar. E eu fiquei angustiado até pra fazer uma live o mais rápido possível pra poder passar esse conteúdo. O que ainda tá fresco na minha memória, aconteceu ontem, e eu falei assim, caramba, eu vou, eu vou, eu vou passar, eu vou passar isso aí pras pessoas. Antes, antes de, antes de falar, e como eu falei, pessoal, vocês estão me assistindo, vão com muita calma aí, pegam um café de vocês, né? Então, talvez a live seja longa, eu vou passar tudo aquilo que foi mandado falar. Então, eu vou falar com calma, devagar, e a live vai ficar salva aí pra depois que quiser assistir. Então, quem tiver aqui, ao vivo, vamos com calma, pega um café, senta aí, relaxa, que tem muita informação aqui. Olha só, me quero que vocês me respondam uma pergunta, né? Quero que vocês me interagem comigo e me respondam uma pergunta. Tem duas pessoas, duas pessoas fazendo concurso público. Ambos estudaram mecânica quântica. Ambos só tem uma vaga, e são duas pessoas concorrendo. Ambos colapsaram passar no concurso público. Pergunto, quem é que vai passar no concurso público? O A ou o B? Vocês saberiam me responder? Pessoal, responder essa pergunta, esse caso aqui, anedótico, tão simples, vai fazer você entender como as coisas funcionam. E já é o primeiro passo pra poder explicar e transmitir a ideia que eu quero passar aqui hoje. Tá? Alguém poderia me responder e interagir comigo? Quem é que vai passar no concurso público? O A ou o B? Só tem uma vaga. Todos os dois entendem mecânica quântica. Todos os dois colapsaram a função de onda. Quem é que vai passar? O A ou o B? A energia do A ou a energia do B? Será que é a energia daquele que é mais forte? Aquele que creu mais? Aquele que tem mais fé? Tô fazendo perguntas. O que vocês acham? Aquele que acreditou mais? Aquele que tem uma energia mais poderosa? O que vocês acham? Saber responder essa pergunta vai fazer até com que você mesmo tenha o feedback de o quão será que eu aprendi até hoje a respeito desse assunto? Será que eu realmente aprendi como funciona o colapso da função de onda? De eu pensar e criar a minha realidade? Será que eu realmente não entendi? Ou você deve estar pensando assim Caramba Tiago É uma questão difícil Se é difícil Talvez esteja faltando experienciar E talvez Essa minha live aqui hoje Da informação que eu esteja passando Lhe ajude a você entender isso de uma vez por todas Porque na verdade já passou do momento Tá? Hoje nós estamos aí no mês 5 de 2020 E já passou do momento de você entender Já está em atraso Sabe por que você está falando isso? Pessoal Que nós estamos vivendo num momento fim Num momento de transformação De um fim de ciclo muito grande Quem não tiver esse entendimento ainda Estiver lá atrás Ainda engatinhando Entendeu? Vai ser muito complicado Entendeu? Já é chegada a hora Entendeu? É por isso também De Pessoas Como eu Ser usado como instrumento Para poder passar as informações E não é só eu Que estou pelo mundo Passando as informações Está todo mundo despertando Porque a onda de Deus A onda do todo Está permeando na cabeça de cada um Está permeando na cabeça Eu sou só apenas um instrumento Entendeu? Ó Primeiramente eu quero agradecer A Como é que eu posso dizer? A interatividade de vocês Em primeiro lugar Seja qual a resposta deram aqui Primeiramente eu gostaria de agradecer As pessoas que se esforçaram Para interagir Tá? Isso já é uma coisa muito louvável Tá? Ó Teve gente que respondeu B Teve gente que respondeu A T Aquele que crê Mas eu já vou te garantir pessoal Nenhum Nenhum de vocês até agora Pelo que eu vi Conseguiu responder De uma forma correta Tá? É O maior poder dado ao homem Que chama-se fé Difícil É ensino isso Difícil Mas todo mundo vai entender E o que eu vou falar aqui Eu falo com convicção Tá? Sempre estanejar Eu tenho exatamente certeza Do que eu tô falando Não tenho dúvida nenhuma Do que eu vou falar aqui E vou passar pra vocês É Vamos lá O que foi chamado primeiro É Aquele que crê Aquele que estudou mais É Edvaldo A gente tá falando da questão Da mecânica quântica Né? Aquele que soltou o resultado A Adriana chegou um pouquinho mais perto Aquele que soltou o resultado Mas ainda não é A situação Principal Olha só Eu vou responder aqui pra vocês Mas pra responder Vamos Vamos Entender uma situação Deus Deus o todo Ele está fora Ou ele está dentro de você Uma perguntinha simples Vamos raciocinar juntos Pra responder essa pergunta Você vai falar assim É Bom Thiago É Deus Está dentro da gente Somos todos num só Então Então por exemplo No caso do concurso Tanto Deus está dentro do A Tanto Deus está dentro do B São dois deuses Como é que fica? O próprio Deus Faz concurso Faz disputa Entre ele mesmo Como é que fica essa situação? Olha só Pessoal Deixa eu falar uma coisa pra vocês É E isso que eu tô falando pra vocês Foi até Já experimento Já feito Em laboratório Ó Jesus falou Jesus falou assim ó Eu e o Pai somos um Porque Eu estou nele E ele está em mim Apesar de ser duas manifestações diferentes Apesar de Jesus não ser Deus Ele Jesus e o Deus Eram um só Tchau Como é que eu faço pra poder entender isso? Primeiro que A nossa visão De ser humano Limitado Tá É Não nos faz entender Como funciona É Salve O Pai 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 Amém.